Vai ter aqui, eu quero pensar, pô, chefe, né? Não pode ser outra coisa, tem até uma cuia de Beyblade aí. Vamos jogar um Beyblade com um chefe novo. Parando pra um chefe novo, chefe secreto. E chefe, vocês sabem, ele dá ou da agenda de aprendizado, né? Ou ele dá transformação nova aí. A gente tem espaço pra se transformar novo, né? Tem três, olha lá, no chip. Faltando chip de transformação, adivinha só. Olha lá, um bizuro rola bosta. Ele rola bosta porque ele é um bosta e ele mesmo se rola. Ele usa o elemento terra. É o Belfergó, o bicho, o tatu cagão. É só um codinâmico, bicho. Ó o tatu fedorento, mas vamos lá às estratégias. Ensinar vocês a matar uma luta que acontece de forma diferente, de... Ou seja, transformações diferentes, né? Você tem que bater até ele ficar vermelho. Ficar furioso e começar a girar. O jeito mais fácil de fazer é com o Minotauro. Eu ia ensinar o modo errado, mas vamos ensinar o certo logo. Depois eu faço do errado. Vamos lá. O Minotauro primeiro, olha. Várias transformações que a gente usa. É pra esquentar ele rápido, né? Você quer esquentar o bicho, você usa o Minotauro. Opa, você junta o especial. É bem fácil de juntar se defender o especial que ele acabou de usar. Pronto, olha lá. Aí esquenta o bicho, ela vai ficar com raiva girar. E você vai defendendo. Assim que ele vier com full power no centro, olha lá. Ele voa longe. E agora a gente usa o Harambe pra pegar ele. Ele tá aí sem defesa. Tipo, tentar bater, você não vai tirar HP nenhum dele. Só perde HP debaixo d'água. Esse bicho, você pega ele pra jogar justamente debaixo d'água. Não demora muito. E usar o botão triângulo pra lançar bem longe, bem no fundo da sala mesmo. Pra lhe dar mais tempo. As dicas são essas. Usa o triângulo pra arremessar por cima. Ah, meu seu bicho, ele fervendo. O cara tem gols, eu não gosto de um banho. É por isso que a fraqueza dele é de água. Vamos matar o bicho. Dá pra matar de uma sessão só. E acho que ele vai morrer dessa vez. Vim, faço assim um pouquinho. Olha lá, já morreu um pouco, merda. Ensinei bem demais. Eu queria ter um pouquinho mais de volta com ele pra ensinar o jeito errado de matar também. Mas olha lá, o bicho. O bicho chininho. Pô, já morreu. Desfeito. É, cara, o bicho tá todo fodido na porrada. Se cagou. Vamos lá, transformação nova, né? Tá piscando aqui. Mas aqui não tem aquelas canticinhas de massa bem bonitinhas. Infelizmente, né? Acabou a verba do jogo a essas alturas. Como aqui é modo extra, você aperta e tem alguém que fechar a mão no bicho. O jogo meio que trava. Olha lá, e diz que você liberou o Grizzly, que é o urso, né?